Esse aqui é o Famicom de botão quadrado, o modelo de Famicom mais raro do mundo E hoje vamos conhecer mais desse aparelho extremamente incomum de se encontrar Hoje nós vamos saber por que esse modelo tem botão quadrado, por que ele é tão raro Consequentemente, vamos saber da sua história Também vamos comparar com o modelo tradicional do Famicom Então, bora! Logo de cara eu vou responder, por que esse modelo tem botões quadrados? Apesar da grande maioria dos consoles da época ter botões arredondados A Nintendo quis fazer algo semelhante ao que havia feito com seu D-Pad Que é patenteado e exclusivo da empresa Mas os botões quadrados não eram confortáveis e nem um pouco anatômicos O comercial que passa ao fundo é o primeiro que passou na TV Você pode observar que os botões que aparecem no comercial eram quadrados Agora que a gente sabe por que ele teve botões quadrados Vamos descobrir por que ele é tão raro Houveram três problemas principais com o primeiro modelo de Famicom O primeiro era que a sua base era de plástico muito liso Apesar de ter os pezinhos, deslizava nas superfícies mais irregulares O segundo problema é que os botões quadrados Além dos problemas que eu citei acima Também enroscavam Nesse caso, a própria Nintendo fazia troca por controles com botões redondos Isso gerou verdadeiros Frankenstein Com Famicom, com controle 1 com botões redondos E controle 2 com botões quadrados Como você pode ver nessa imagem O terceiro motivo e o principal por ser tão raro o Famicom de botão quadrado É que nos primeiros lotes havia uma falha no sistema Que fazia com que os consoles parassem de funcionar E aqui no Japão, quando ocorre algo desse tipo com algum aparelho Normalmente se troca por um novo E nesse caso, trocaram por modelos já com as três revisões realizadas Ou seja, por consoles com botões redondos Então vamos resumir assim Foram fabricados os dois primeiros lotes de Famicom com botão quadrado em 1983 Cada lote com 50 mil unidades Totalizando 100 mil unidades de Famicom com botão quadrado O terceiro lote, ainda em 1983 Já era revisado com botões redondos E com a base menos lisa Só que aí descobrem o erro no sistema Provavelmente pelas reclamações dos clientes nas lojas A Nintendo recolhe o estoque das lojas Retirando quase metade dos Famicoms desse modelo E a outra parte dos consumidores Que levaram o que estavam dando defeito Esses foram substituídos por modelos já revisados Nesse momento é possível dizer Que mais da metade dos 100 mil Famicoms de botão quadrado fabricados Já haviam sido recolhidos Aí você soma os que foram quebrando Os que foram jogando fora Os que foram perdidos E temos pouquíssimas unidades desse console hoje Em 1985 Uma nova versão do chip foi feita E só em 1989 Houve uma última atualização Que é a placa mais comum de se encontrar hoje em dia Essas atualizações são comuns por mudanças Ou modernização dos chips Que vão de tempos em tempos Ganhando versões mais robustas e baratas Isso acontece com todos os consoles até hoje Algo curioso É que no manual do Famicom de botão quadrado Tem um desenho meio redondo na capa E o manual do Famicom de botão redondo Tem um desenho quadrado Algo que eu não posso deixar de falar É que esse episódio do Recall da Nintendo É bem obscuro Nem dá pra chamar de Recall Pois nunca encontrei qualquer anúncio da Nintendo Dizendo que errou E que os clientes poderiam trocar de aparelho Mesmo essa história sendo verdadeira Pelos relatos de lojistas e consumidores da época Mas no fim Os Famicoms de botões quadrados restantes São verdadeiros heróis da resistência Pois teve a mudança de botão Porque os botões quadrados enroscavam Depois as quedas que os consoles sofriam Porque escorregavam muito pela base lisa E por fim o Recall E a cultura de jogar itens quebrados fora Que tem aqui no Japão Eu acho que esses Famicoms sobreviventes De botão quadrado Podem ser apenas os aparelhos Que por sorte Não apresentaram problema algum Ou igual ao Racing 112 Que é outro console raríssimo Que mostrei pra vocês aqui no canal E vou deixar o link nos cards Pra vocês verem depois se quiserem Esse por exemplo Sobreviveu com caixa e manual Em algum sótão por décadas Agora vamos ver com detalhes Como que é esse Famicom raro E ver as diferenças Em relação ao Famicom mais tradicional Aqui estão os dois Famicoms Esse aqui é o normal E esse aqui é o com botões quadrados Logo de cara Assim por cima A gente não vê uma diferença tão grande Algo que me chamou muito a atenção É que esses aqui Com botão quadrado Geralmente quando você encontra Ele tá bem Gold Edition Sempre ele tá mais ou menos Nesse estado aqui Deixa eu colocar os três Um do lado do outro Pra vocês verem Deixa eu ver se consigo aqui Geralmente Todos os de botão quadrado Que eu encontro Primeiro que já é raro encontrar Famicom de botão quadrado Mas os que eu encontro Eles sempre estão assim Bem amarelados Esse aqui tá branquinho Algo bem interessante Bem incomum de se achar Já é incomum de se achar Esse de botão quadrado Nessas condições é raríssimo Se você olhar de cima Sim aparentemente Não há diferenças nenhuma Entre os dois Famicoms Lembrando Esse aqui é Com botão redondo E esse aqui Com botões quadrados Mas de cima Você já consegue ver Que tem esse logo aqui FF Esse FF Significa Famicom Family Então Logo no início Não havia esse logo ainda Vou virar os consoles Pra vocês verem A parte de baixo Que tem a primeira Grande diferença É claro que pelo vídeo É difícil de vocês verificarem Mas O plástico aqui Do Famicom com botão quadrado É bem liso É um plástico Que você vê Pelo brilho dele É um plástico bem liso No entanto O já revisado É um plástico mais fosco E ele tem uma certa textura Esse foi o primeiro defeito Desse tipo de modelo do Famicom Ele escorregava muito Pois o material era muito liso A parte traseira dos dois Não tem diferença É idêntica Agora vamos pra principal diferença Que são os botões Olha Aparentemente Pelo que eu vi Os botões Eles São mais molinhos Nesse controle de botão redondo E eu falo isso Não é pelo uso Porque Tanto esse Famicom Quanto esse Eles foram pouco utilizados Você vê Pelo estado dos controles Eu tenho Famicoms aqui Que o botão É bem mais Desgastado E bem mais Molinho Que esse Mas esse aqui Ele está em perfeito estado E eu vejo Que esses botões redondos São um pouquinho Mais suaves Do que os botões quadrados Do botão quadrado Ele é meio Emborrachado E realmente Ele gruda No dedo E no entanto Aqui você vê Que os botões Redondos Eles tem um plástico Mais liso Exatamente o inverso E aqui parece Que não é um plástico Parece que é uma borracha Que realmente Gruda no dedo Um dos motivos De ser substituído Esse controle É pelo enroscamento Que ele dava Talvez quando Utilizar-se muito Principalmente pelo material Que você vê Que o material É diferente do D-Pad O D-Pad É esse plástico Mais brilhante E aqui Ele é um Estilo uma borracha Como eu falei Para vocês Então realmente É bem diferente E ele tem uma cor Mais escura Não sei se isso Tem alguma influência Ou se Esse aparelho Que eu estou Ele é um pouco Mais claro Mas Vocês veem aqui A principal diferença Que é Os controles Com botão redondo E com botão quadrado Mostrei para vocês O controle Um E mostrando aqui O controle dois Controle dois Que tem esses Volumes Porque tem o alto-falante Neles aqui É algo que só tem No modelo japonês O NES Não tinha isso Eu tive que colocar As caixas assim Na vertical Porque na horizontal Eu não consegui Enquadrar elas Aqui no vídeo Mas aqui A principal diferença Na parte da frente Vocês podem ver Que é Exatamente o controle Na caixa Do botão quadrado O controle está quadrado E aqui ele está Com os botões redondos Uma das diferenças Da caixa É essa foto Aqui Essa imagem Do Famicom Aqui tem menos jogos Tem 10 E aqui tem mais jogos Exatamente Porque já haviam lançado Os mais jogos Porque a revisão Foi de 83 Para 84 E apesar Que foi feito Em 83 Mesmo Esse modelo Aqui Como vocês podem ver Só tentando Pegar aqui 1983 Claro Famicom Mini Ele se baseou Na caixa Com botões Redondos Você vê Que é uma Caixa igualzinha A de botões Redondos Só que Em miniatura Está aí Para vocês Famicom Com botão Quadrado E Famicom Com botão Redondo Mas como sempre O vídeo não acaba Por aqui Eu quero saber De você Já conhecia Esse modelo De Famicom E o que achou Dele Eu estou curioso Me fala aí Nos comentários Ah E mais uma coisa Me segue Lá no Instagram E no Twitter Arroba Vitor e Sui Que eu mostro Vídeos e fotos Exclusivos Que não aparecem Aqui no canal Então vai lá Arroba Vitor e Sui Eu sou o Sui Obrigado a você Que viu o vídeo Até aqui E até mais E aí Obrigado.